Aleluia Oh glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu compastor e meu senhor Como os anjos que eu louvam, eu também o louvarei Em doados aleluias ao meu rei O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim Pois sua graça me encheu de amor sem fim Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu terei Em doados aleluias ao meu rei Oh glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu compastor e meu senhor Como os anjos que eu louvam, eu também o louvarei Em doados aleluias ao meu rei Este mundo não deseja tão bondoso salvador Não sabendo agradecer seu grande amor Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei Em doados aleluias ao meu rei Oh glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu compastor e meu senhor Como os anjos que eu louvam, eu também o louvarei Em doados aleluias ao meu rei Quando o povo israelita com Jesus se consertar Dando glórias ao seu nome sem cessar Nesse tempo, céu e terra, onde será mesmo a creia Em doados aleluias ao meu rei Oh glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu compastor e meu senhor Como os anjos que eu louvam, eu também o louvarei Em doados aleluias ao meu rei Oh glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu compastor e meu senhor Como os anjos que eu louvam, eu também o louvarei Em doados aleluias ao meu rei Em doados aleluias ao meu rei